Fala rapaziada, acabei de descobrir aqui pelo GPS, nós estamos próximo a uma cratera, cratera de meteoro rapaziada, pesquisei ali, assisti um vídeo ali para entender, eu estou próximo ao distrito Vista Alegre, pertence para General Carneiro, Paraná, quem quiser pesquisar aí no Google, pesquisa aí, cratera, meteoro, coronel vivida, Paraná, não sabia, mas agora já estou sabendo, é rapaziada, estamos perto de um lugar onde caiu um meteoro, tomara que não caia outro, né, às vezes pode pegar em cima de nós aí, mas é isso aí rapaziada, se tem esse tempo bom, vamos dar para nós ir dar uma sondada ali, ver essa chave, essa cratera ali, está chovendo, não podemos descarregar o caminhão de calcaia, olha aí ó, também na Coamo de Vista Alegre, pertence a Coronel Vivida, chuva que Deus manda, ali do outro lado, onde está aquele gol ali ó, onde está aquele gol vermelho, pelo GPS está dizendo que ali dá para ver a cratera, só que está chovendo, não dá para nós ir lá, vamos ver se der uma trégua na chuva aí, nós irmos lá dar uma olhada, ver se achamos essa cratera, beleza rapaziada, se eu puder gravar para vocês ali, eu vou gravar, beleza? Deus abençoe, deixa muito like para nós, se inscreve no canal, aperta o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, e na medida do possível e vamos gravando aí o dia a dia nosso de trabalho, beleza rapaziada? Um forte abraço aí E aí